Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal Aldo Borges TV Eu fiz as contas aqui, eu botei todos os muros em fila e fiz as contas, eu gastaria 38 anéis É muito anel, não é um anel só que melhora o muro inteiro Então esses anéis acabam não compensando usar em muros fraquinhos Dependendo do nível, um anel desse melhoraria, o custo dele sairia, por exemplo, no meu caso aqui, 251 Uma melhoria, então o anel sai muito mais caro que 250 Se fosse para melhorar dois, custaria dois anéis também Então o mesmo dinheiro seria meio milhão de ouro Então não compensa jamais usar um muro desse, sendo que 250 mil, upa né Então a gente vem aqui na loja, vem aqui né, custa 50 medalhões ali da Liga né, da loja da Liga Um anel desse de muro, então é caríssimo né, então não compensa jamais Agora, se for usar na vila do construtor, aí já compensa porque um anel desse melhora uma barra inteira de construção É lógico que meus muros aqui ainda estão bem fraquinhos né, então não compensa o anel que é muito caro Então, segundo as contas que eu fiz né, não compensa usar esse anel em nenhum muro que custa menos que 5 milhões né Ou no caso, lá na vila principal, os muros só vão custar isso lá em cima, no ICV lá de cima né Enquanto isso não compensa, compensa usar ouro mesmo para melhorar os muros né Já na vila do construtor eu não sei, mas quando o muro chegar a 5 milhões também já compensa Música 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 Tchau, tchau.